Desde o início do mês de abril, pacientes de Paranavaí vinculados ao programa Paraná Sem Dor passaram a ser atendidos na farmácia municipal. Através do programa que foi lançado pelo governo do estado no ano 2000, são disponibilizados aos usuários uma série de medicamentos para tratamentos de dores crônicas estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Um levantamento feito pela equipe da farmácia municipal de Paranavaí mostra que até o mês de fevereiro, a média de atendimento era de 635 pessoas por dia. Com a vinda do programa, somente no mês de março foram registrados cerca de 700 atendimentos, o que tem preocupado a prefeitura, que tem feito uma série de mudanças para atender a nova demanda. Sim, é o programa Paraná Sem Dor, que antes era atendido no estado, e desde março foi descentralizado para o município de Paranavaí. Então nós recebemos o treinamento para realizar esse atendimento aqui à população. Então em torno de 600 pacientes do programa estão vindo para ser atendidos juntamente com os nossos pacientes do município. É um programa que exige um sistema diferenciado, e é um pouco mais complexo, porque ele tem que ser feito cadastro, são guias onde o médico preenche para que o paciente possa receber essas medicações. Então exige um tempo maior por parte do servidor. De acordo com a diretora, para tentar dar um atendimento ainda melhor e mais rápido à população, a prefeitura irá implementar um novo sistema de senhas, o que dará uma maior agilidade no atendimento e prestação de serviço na unidade. Inclusive o município está estudando um novo sistema de senha, onde vai melhorar o fluxo e facilitar o atendimento, inclusive desses pacientes do Paraná Sem Dor. Como que vai ser esse novo atendimento aqui? Vai ser via televisão e sistema, onde os pacientes vão ser chamados de acordo com prioridade normal e também o Paraná Sem Dor. Isso também vai facilitar o atendimento para vocês que trabalham aqui, né? Com certeza. E lembrando que o horário de atendimento nosso é das 8h30, das 8h às 18h30, sem intervalo para o almoço.